Atenção para a prestação de contas do deputado federal Adalberto Cavalcante para o município de São José do Belmonte. Foram colocados 150 mil reais para a construção de oito barragens. Foram colocados 460 mil 426 reais para a compra de vários carros e equipamentos para o hospital do município. O dinheiro já está na conta da prefeitura. 663 mil para a construção de uma UBS. Só falta a prefeitura encaminhar a documentação necessária para começar a obra. Duas ambulâncias no valor de 160 mil reais já foram empenhadas, faltando apenas o pagamento. Três gabinetes odontológicos no valor de 75 mil reais. Foram empenhados 500 mil reais para a construção das praças do Distrito do Carmo, no povoado do Serrote, bem como para a reforma das praças João Nunes de Barros, no Distrito do Carmo e Praça Maria José Gomes Lopes, no bairro Vila Delmiro. Só faltando apenas a prefeitura iniciar a obra. Foram entregues dois tratores com grades no valor de 180 mil reais. Cinco ensiladeiras também já foram entregues nas associações do município. E 250 mil reais para a construção de uma quadra poliesportiva na Vila Fortuna, que também está dependendo apenas da prefeitura. Totalizando 2.979.246 reais em emendas do deputado Adalberto Cavalcante para o município de São José do Belmonte. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalcante